Música Música Aleluia Música 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 A cor assim Vai dizer Salvador A cor assim Ai dizer Mas é duas ane É uma palavra Oceano é joel Aleluia É uma palavra Oceano é joel É uma palavra É uma palavra Oceano é joel Mas eu fooça tudo E eu vou dancer E eu vou dancer Parceram ao céu no arjão Aleluia Eu vou dancer O céu no arjão Eu vou dancer O céu no arjão E eu vou dancer E eu vou dancer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL